E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 No modo Altis Life em Vida de Bandido Então já deixa aquele like aí no começo do vídeo E você que tá conhecendo o canal aí, não deixe de se inscrever no canal aí pra fortalecer E partiu, porque o vídeo promete O botelho não fala nada, perguntei duas vezes onde é que o escopio tá O veículo rebelde aqui é fogo aberto? Não, tudo tem que ter controle de Mandei, hein? Mandei pra Ricardo É amigo dele, eu acho, hein? Vai cair, não respeitou? Olha, eu tô com 15 de água, esse cara não aparece Nossa, mãe! Vou matar o cara aí Acorda pra cuspir, malandro Ele vai ganhar do atareão lá? Acho que é O The Vardy Assata ele não parou Nossa, eu vou morrer Nossa, velho Como é que mijamei, um shift? É um médico 1, velho Você não tá com muita vontade de mijar, vou tá aí agora Cai de cima do prédio, velho Foi? Cai de cima do prédio, mano Nossa, o cara tava com cheio de chave mestra, mano Ô louco É, é malandro Não vou mijar em cima de você na sua cara Porque eu não tô com vontade de mijar, viu rapaz Perdeu o playboy, perdeu o playboy Mano na cabeça aí, ó, shift B, shift B E se não der shift B Vai tomar azeitona no meio da testa, rapaz É pra dar logo, é um aviso, hein Uh, 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 uh Outro 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 Olha, olha ele, olha ele, galera, indo para o helicóptero Nossa, velho, pior que não vai dar para mijar na cara, né, cara Vou beber mais uma água aqui Deixa ele ligar o helicóptero Olha que vacilão, mano Está consertando o helicóptero e eu dei dano no helicóptero dele Vou deixar ele decolar, gente Acho que vou deixar ele ainda decolar, hein Vamos lá Olha que vacilão, mano Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Nossa, velho, derrupei esse cara, mano Volta, vasilão não matei porque eu não quis cara que helicóptero... que helicóptero blindado é esse mano mas o outro ta assaltante E vai tomar azeitona no meio da terra, rapaz, refragão... Esse vou mijar, esse vou mijar na cara, esse vou mijar, ó. Fica vendo como é que mija, vou mijar. Esse vou mijar na cara, mano. Nossa, como é delicioso mijar na cara desses caras, mano. Deixa eu mijar bem na boca, mano. Bem na boca, deixa eu encostar. Eita, que delícia, rapaz. Deixa eu mijar bem na cara, hein. Ai... Ai, que negócio... Ai, que negócio... Ai, que negócio... Ai, que negócio... Ai... Ai, que negócio... Nossa... Ai, que negócio... gente possivelmente eles veio dali e bateu aqui nesse muro a esse merece uma mijada em ou não esse merece uma mijada peraí e oi 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 está aqui dele e se arra forth cadê cadê é tá acabando me junna oi e oi 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 ae vamos Seguir viagem Olha o copau Espera aí, Castela, para o carro Fica no ponto de sair Não entra que vai dar merda Não entra que vai dar merda Atira pra cima Eita, me atropelou Eita, mano, eu vi o escopo Tão vindo? Não me pegar, mano Corre, Castela, o copau está aí na porta Nossa, me pegou, mano, me pegou O copau está aí, mano Tu vacila também Pegaram o cabelo Pega não, mano, pega não Corre, mano, corre Vou dar tiro, vou dar tiro pra cima Tá atordoar eles Daí ele não pega não, mano Pega mais não? Não Beleza, já estou Olha o castelo aqui com ele Não, não, é o Raiz, é o Raiz E eu no chão deitado, mano Eu queria reparar o veículo na frente da garraquinha aí Tu cai demais, né? Não acredito que os copos não acertaram Ter o gentil, Castela Em cima, mano Vou dar tiro pra cima Aqui é Morrei da fuga, rapaz Vai pra garagem, vai pra garagem Tem uma viatura atrás da gente Bem perto, mano Vai mandar TAB Acelera Vai dar paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Mandou? Beleza Agora o negócio vai esquentar Então vamos machucar eles bem aí Eles podem matar eles Eles vão fuzilar, né? É, eles vão fuzilar Se der de frente aqui vão fuzilar Ainda está dirigindo VTR não, né? Tem a VTR passando aqui Tem, está subindo o morro Está subindo o morro Por trás da gente Por onde a gente subiu? Aham Por onde a gente subiu? Pararam Vamos descer, hein? Eu já posso fuzilar Fuzil ou não fuzil? Bagaça, mano Bagaça Corre, ladrão Tá bom? Deixa a viatura inteira Para nós poder sair nela Ó, vocês me dão a cobertura Que eu vou roubar essa viatura Mano, não posso ver viatura na copa, não Bagaça Então E aí 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 Sai daqui, mano. Sai daqui, Kiki, senão eles vão... De olho aí.